Descubra como melhorar a sua pregação, tornando-a mais clara e impactante. No primeiro link da descrição, nós temos um passo a passo que te levará a pregar com mais propriedade, fazendo de você um instrumento para a transformação de vidas. Esse é um trecho retirado de um podcast do canal Noir Podcast. Link do vídeo original e completo está na descrição. Embora a minha condição sempre tenha sido de classe média, pô, eu sou homem cis hétero branco de classe média. Mas algumas das situações que eu vivi na minha vida, e talvez até mesmo o fato de trabalhar com arte, me possibilitaram ter uma sensibilidade em relação a algumas coisas que de outro modo eu não teria tido. Então, por exemplo, você se converteu em 2000. Em 2000 eu já estava para cima e para baixo com o SASE e com o pessoal do Raiz Coral. Então eu lembro o que é ver o comportamento da polícia no Capão Redondo. Porque eu estava lá, num carro que só tinha preto, e eu era o único branco. Entendeu? Eu vi como eles ficavam quando a polícia passava. Eu falava, caramba, tem alguma coisa errada. Entendeu? Tem alguma coisa muito errada. Eu, a minha, quer queira ou não, a minha carreira, na época a gente não tinha essa palavra. Pelo menos eu não tinha essa palavra, não tinha esse conceito. Mas, por exemplo, quer queira ou não, eu sou um branco que ficou conhecido cantando como preto. Sim. Tanto que todo mundo que ouvia Getsemane, e na época não tinha a capa do meu disco, meu disco fez muito mais sucesso no formato pirata do que no formato original. As pessoas não conheciam a capa. Todo mundo contava o que eu falava, caraca, eu achava que tu fosse preto. Então, assim, tem um histórico de apropriação cultural aqui. Só que é um detalhe. Quando as pessoas descobriram que eu era branco, isso era um plus. E eu achava aquilo estranho. Aquilo me causava estranhamento. Eu ouvi, cara, eu ouvi muitas vezes as pessoas. Eu falei, caraca, tu canta tipo preto melhor do que os pretos. Caraca, aquilo me incomodava profundamente. Eu não tinha recursos. Isso rolou também com o Robinson, né, cara? Que ele era direto no Rau Gil. Exatamente. O anjinho cantando com a voz de preto. Exatamente. Então, que tem um lance, que a referência vocal dele era Witch News. Eu não estou dizendo que eu fiz isso na maldade. Foi uma coisa calculada. Mas, assim, eu tive benefícios de coisas que eu não queria. Que me causavam constrangimento. Constantemente constrangimento. Porque ainda, tipo, a gente é da mesma denominação. O SASE e eu. E ainda comparavam. Falei, pô, mas você... O seu comportamento é assim? Você tem uma educação X, Y, Z? Eu falei, caraca, tipo, mano, parem de comparar. Porque não tem comparação. Não tem comparação. Tipo, as oportunidades que eu tive. As possibilidades que eu tive. E aí, ele, sei lá, se envolveu no escândalo aqui. Alguma coisa ali. Mas, assim, as pessoas não... Tipo, primeiro, assim, a comparação é absurda. Segundo, os contextos são completamente diferentes. Então, assim, aí depois, tipo, sei lá. Uma pessoa que me ajudou muito a entender com mais profundidade as questões. Por exemplo, vamos falar só das tensões raciais mesmo. Que é uma coisa que, por exemplo... Que é a minha... Assim, a minha... Se eu puder escolher uma pauta só, em termos hierarquizados para mim. Quais as pautas são mais importantes que as outras? A primeira é a desigualdade. E a desigualdade, no tocante, principalmente nas Américas, a raça, a cor. E, por exemplo, quando eu vim da Alemanha morar no Brasil... Tipo, na Alemanha, eu era o estrangeiro. Eu era visto como estrangeiro. Eu era tratado como estrangeiro. Às vezes, como elogio. Às vezes, com curiosidade do exótico. Mas, assim, de ser perseguido em shopping e tal. Eu tive essa experiência. Aí, eu cheguei no Brasil. O meu status imediatamente mudou. Mas, mudou de uma gestão radical. Porque a Weiner era um homem branco. Aqui no Brasil, eu sou homem branco. Na Alemanha, eu não sou. Porque eu sou latino. Ou seja lá, como for que eles me vêm. Mas, eu não sou o alemão. Isso é visível. E surgia isso em vários momentos, sim. E me causava um constrangimento. Aí, tem um lance. Na década de 90, 94, 95... Quem falava três línguas? Então, eu falava três línguas. Então, tipo, existia uma idealização. Como se a minha opinião importasse mais por causa disso. E depois, também. Nossa, você é um cantor evangélico. Mas, você fez faculdade de letras na Unicamp. Então, esses distintivos que me colocavam numa posição de superioridade. De certa forma, sempre me incomodaram. Agora, o que mudou de fato? Como que eu vou dizer? Tinha... Ah, vou conseguir dizer dessa maneira. De certa forma, esse meu questionamento do status quo, mais engraçado que isso aí, dentro da minha denominação, era uma coisa sempre muito conhecida. Tanto que, sei lá, eu brinco dizendo, não é um cálculo exato, mas, assim, dos meus 20 anos de trabalho solo, por 10 anos, mais ou menos, eu não pude participar de eventos oficiais da minha própria denominação. Não pude aparecer na TV Novo Tempo e outras coisas assim. Entendeu? Por quê? Porque essa compreensão que hoje o mundo evangélico está descobrindo de quem eu sou... Você já era o garoto do problema lá dentro. Já, de certa forma, sabia disso desde o começo. Agora, o que mudou, principalmente? Primeira coisa que eu acho, eu acho realmente que o Brasil mudou muito. O Brasil mudou muito, de 2013 pra cá. De 2016, ainda mais. De 2018, então, nem se falha. Então, essa é uma coisa que mudou. Uma outra coisa que mudou é que, por causa, principalmente do meu DVD, que foi lançado no final de 2014, e aí com o lançamento da música Acredita, em 2015, eu me tornei conhecido por muito mais gente. Eu cheguei a um lugar do mainstream gospel que eu nunca pensei que eu pudesse chegar e por isso até mesmo nunca aspirei. Entendeu? Então, tipo, vou dar um exemplo engraçado. Até pouco tempo atrás, até essa minha última polêmica, a Michele Bolsonaro me seguia. E postava a música minha de dentro do Plara Alto e me tagueava. Descubra como melhorar a sua pregação, tornando-a mais clara e impactante. No primeiro link da descrição, nós temos um passo a passo que te levará a pregar com mais propriedade, fazendo de você um instrumento para a transformação de vidas.